Música Cada vez mais forte, o Movimento Nacional Fora Cunha está pautando também a PL 5069, que pelo histórico de luta das mulheres, é um retrocesso. As mulheres estão ocupando as avenidas do país em defesa dos direitos femininos e contra o machismo. Com faixas e cartazes, os movimentos saem em passeata, pedindo a saída de Eduardo Cunha da presidência da Câmara. Estamos aqui também nas ruas de Salvador para denunciar que Cunha é o maior inimigo das mulheres, LGBT fóbico, racista. O movimento se afirma também como uma nova primavera. Música Música